E pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui em mais um vídeo e primeiro do que tudo não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e deixar o like, certo? Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês uma lembrança da minha vida e essa lembrança é muito importante para mim, certo? Como nesses vídeos, como eu deixei aí na descrição do meu canal, contando o antes da minha história, ou seja, o passado, o presente e o futuro só pertence a Deus, como eu coloquei aí. Então, o futuro é o que Deus vai revelando para a gente e aí Deus vai revelando para mim, no caso, e eu vou revelando para vocês. Então, nesse vídeo aqui eu quero mostrar uma lembrança, uma lembrança da minha mãe. Aliás, eu tenho duas, só que eu vou mostrar essa nesse vídeo e aí em outro vídeo eu mostro para vocês. Também nos outros vídeos eu ainda vou contar a história da minha conversão, certo? Eu comecei contando aí a história da minha conversão, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho dois vídeos aí e eu vou, na verdade, fazer a continuação, certo? Então, olha, olha só o que eu quero mostrar para vocês, o pano daquele tempo, olha, aqui é uma camisa e essa camisa aqui, eu usava essa camisa e eu tinha 12 anos e a minha mãe, que hoje está na glória, está com o Senhor Jesus, está morando com Ele, quando ela faleceu, eu tinha 15 anos e a minha mãe, ela costurava, costurava muito bem, pessoal. Eu não sei se dá para vocês verem nesse vídeo, mas olha só, os traços da costura, muito bem feito, muito bem costurado. Lógico, aqui é uma roupa, uma camisa daquele tempo, daquela época, eu nem me lembro bem o ano, mas hoje eu tenho 40 anos e eu usava essa roupa. Eu tinha 12 anos e é só vocês fazerem as contas aí, certo? Mas os traços muito bem feitos. Minha mãe era uma bela de uma costureira, costurava roupas muito bem, ela fazia roupas para as pessoas, muitas pessoas queriam, encomendavam roupas a ela e por um tempo ela fez roupas para as pessoas. Então eu tenho de lembrança essa camisa aqui, que eu usava quando eu tinha 12 anos e tem outra camisa de mangas comprida, branca, que eu vou mostrar para vocês em um próximo.